Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos uma situação curiosa, polêmica, a batida entre Verstappen e Hamilton, lembrando que Hamilton venceu a corrida e Verstappen acabou abandonando. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre essa batida, vamos tentar passar aqui vários ângulos dessa batida para que você tire sua conclusão e eu vou dar claro a minha opinião e você é bem-vindo a deixar a sua. Com certeza vai ter gente achando que o Hamilton foi culpado, com certeza vai ter gente achando que o Verstappen foi culpado, com certeza vai ter gente achando que nenhum dos dois acaba tendo culpa ou que os dois acabam aí tendo culpa no acidente. O importante aqui é colocarmos vários ângulos para que você veja o acidente e então tire a sua conclusão. Você deve estar reparando num áudio um pouco diferente, o meu microfone simplesmente deu pau, eu não estou conseguindo gravar com ele, então estou gravando pelo celular mesmo, eu peço perdão a ideia se a qualidade estiver muito ruim, mas vai ser o jeito hoje. Vamos lá então, vamos analisar as imagens. Vamos começar com a área externa, com a câmera externa da batida. Lewis Hamilton vem pegando o vácuo de Max Verstappen, Verstappen tenta fechar a porta, Hamilton ainda sem busca e por dentro, isso foi bem ousado do Hamilton, inclusive. Quando eles vão fazer a curva, os dois simplesmente se tocam, Hamilton continuando a corrida e o Verstappen vai lá para a barreira de pneus, inclusive ele saiu bem tonto, até o momento da gravação do vídeo eu ainda não tinha visto novidades depois que ele tinha ido para o hospital, ele ainda estava sendo atendido, passando aí por exames, então a gente espera que o Verstappen esteja bem. Foi uma batida muito forte, é uma curva feita ali na casa dos 270 por hora mais ou menos, talvez ali por estar com o tanque cheio deve ser uns 250, 240, algo assim. E o que que acontece? Se olharmos primeiro pelo lado do Verstappen, Verstappen busca fazer uma racing line normal, ele faz a defesa no Hamilton, volta e então tenta fazer a racing line normal, naturalmente seria difícil com o carro do lado, né? O Hamilton estava já do lado, inclusive com o bico do carro à frente, já com uma parte do carro à frente do Verstappen, mas o Verstappen tenta fazer a racing line, isso é que é o importante e tem, como você pode ver pela imagem, um espaço físico grande o suficiente para os dois carros, então tem o espaço, o Verstappen deixa esse espaço no momento em que ele começa a virar e naturalmente tem a batida em seguida. Já na visão do Lewis Hamilton, como você pode ver, o Hamilton vira o volante sim, algumas pessoas falaram que o Hamilton não tinha virado o volante, ele vira sim, ele tenta fazer a ultrapassagem, claro que ele tenta. Então o Lewis Hamilton vira o volante e o que nós podemos ver é que ele não vai lá para a zebra, ele não vai para o chamado apex da curva, buscar às vezes evitar um contato. Então os dois pilotos têm uma atitude que é contrária ao que eles fizeram duas curvas antes. Você quer ver? Se nós voltarmos um pouquinho, você vai ver que o Verstappen vai lá na zebra para poder defender a sua posição e evitar um acidente e o Hamilton, por sua vez, espalha na curva justamente para não ter problemas também num acidente. Ou seja, os dois pilotos foram mais conservadores naquele instante e duas, três curvas depois decidiram não aliviar para o seu oponente e com isso nós tivemos o toque. Se olharmos para a câmera do Hamilton contra o Leclerc, você vai ver que o Hamilton vai muito mais lá na zebra enquanto o Leclerc faz a racing line assim como o Verstappen fez e aí o Leclerc acaba saindo da pista. Para você que às vezes acredita que o Verstappen poderia ter feito uma outra linha, como aquela é uma curva para a direita em alta velocidade a 250, 260 por hora e pela inclinação dela, o Verstappen não ficaria na pista se tentasse virar meio metro depois. Naturalmente o Verstappen iria lá fora, muito mais fora do que o Leclerc foi e com isso ele perderia bastante, ou seja, o Verstappen tentou defender a sua posição, tentou defender o que seria o ataque do seu rival direto pelo título. Já Lewis Hamilton você vê que ele faz uma linha diferente contra o Leclerc, contra o Verstappen ele ficou mais longe da zebra, do apex, enquanto contra o Leclerc ele foi lá no apex, ele foi lá na zebra para poder evitar um contato. Isso faz com que um dos dois esteja necessariamente culpado? Aí é onde entra a questão, nós temos duas ultrapassagens no mesmo ponto, com dois carros fazendo uma linha de corrida e o outro carro que está por dentro, que tem a vantagem de estar com o carro à frente, mas tem a desvantagem de ter um ângulo péssimo para a ultrapassagem. O ângulo que Lewis Hamilton tem para a ultrapassagem contra o Verstappen é péssimo, e o que ele tem contra o Leclerc também é ruim, só que nesse caso do Leclerc ele decidiu ir lá na zebra. Ao meu entender, por se tratar de uma disputa, onde um já estava à frente, mas tinha um ângulo ruim, e o outro que estava atrás tinha a racing line e ele estava pouco atrás, não era uma coisa de um carro, essa coisa toda, numa curva em que ele não tinha ângulo para fazer de forma diferente, ou seja, para mim é acidente de corrida. Se você julgar que o ângulo para ambos era ruim e não tinha muito o que fazer nessa circunstância, você pode até argumentar que o Hamilton poderia ter feito algo parecido com o que fez com o Leclerc, mas aí eu discordo porque naquele momento o Hamilton estava à frente e ele deveria ter pensado, ele deve ter pensado que o Verstappen não ia agredi-lo naquela curva, assim como o Verstappen não deve ter pensado que o Hamilton ia continuar acelerando, mesmo num ângulo tão ruim de curva. Basicamente todos os comentaristas, ou quase todos os comentaristas que eu vi falando nas redes sociais e também os comentaristas da Sky Sports na transmissão, basicamente citaram a mesma coisa que eu pensei na hora e que eu coloquei no Twitter, um acidente de corrida onde nenhum dos dois quis tirar o pé e os dois acabaram sendo prejudicados, principalmente o Verstappen que abandonou a corrida e vê despencar a sua distância no campeonato. Se não me falha a memória, eu não estou com a tabela aberta agora aqui, caiu para uns 7, 8 pontos a diferença, algo assim eu tenho que olhar direitinho para ver como está a pontuação. Mas ao meu entender, analisando Leclerc Hamilton e Verstappen Hamilton, trata-se de um incidente de corrida. Eu entendo perfeitamente quem acredita que Hamilton deveria ser punido por ele não ter ido lá no Apex, assim como eu entendo perfeitamente quem acredita que o Verstappen poderia ter tirado o pé e tentado a ultrapassar em uma, duas curvas depois, na próxima zona de DRS quando ela ativasse, enfim. Entendo quem pensa dessa forma. Mas ao meu entender, nós não podemos simplesmente querer punir todo e qualquer toque, assim como no futebol nem toda falta é passível de cartão amarelo. Nesse caso, foi uma disputa leal e agressiva que vinha já das curvas anteriores, em que ambos acabaram não querendo tirar o pé por conta de ser uma disputa direta pelo campeonato. Se o Hamilton não tivesse uma concorrência esse ano, eu acredito que ele teria tirado o pé ali na curva, assim como o Verstappen não precisaria também ser agressivo se o Hamilton estivesse fora da disputa. Mas nesse caso, nós temos dois pilotos brigando diretamente pelo campeonato, brigando diretamente pela vitória da corrida, brigando diretamente já algumas corridas, eles vêm se encontrando nas pistas. Eu acredito que é compreensível que ambos fizeram o melhor que eles podiam naquele momento em termos de raciocínio da situação e naturalmente acabou tendo um toque que não dá pra dizer que foi maldoso. As pessoas que falam que o Hamilton jogou o carro pra cima do Verstappen ou vice-versa, eu acredito que não é bem assim. Eu acredito que os dois simplesmente fizeram aquilo que estava proposto a eles no momento e a gente sempre vai ficar no se fosse mais pro Apex, se virasse um pouco depois. Mas acredito que não tem muito o que fazer de diferente naquela situação. A punição pro Hamilton é justa? Ao meu entender, não. Mas eu entendo também que o prejuízo pro Verstappen é gigantesco. Se fosse culpar alguém, se eu tivesse que obrigatoriamente culpar alguém, diria que o Hamilton seria o culpado. Mas, como eu vejo mais como um acidente de corrida, como uma tentativa de ultrapassar, e isso é legal, nós precisamos exaltar a tentativa de ultrapassagem e a tentativa de defesa, nós precisamos exaltar esse tipo de coisa na Fórmula 1 e não achar que tudo que acontece fora do DRS é ilegal. Então, ao meu entender, toque de corrida, porque um estava na Racing Line, o outro estava com o carro levemente à frente, mas num ângulo muito ruim, o que estava na Racing Line não podia, não tinha como ele fazer outra linha, porque senão ele ia fora da pista, e o que estava por dentro, ele também não tinha muito o que fazer. Ele poderia jogar o carro pra cima da Zebra? Poderia. Mas, ele ia pensar isso naquela hora, na primeira tentativa? Ele só foi naquela Zebra contra o Leclerc justamente por conta da situação com o Verstappen, com certeza. É difícil fazer essa análise, mas eu acredito que é um acidente de corrida, e aí fica ao critério de vocês decidirem. Eu quero saber a opinião de vocês. O que você acha? Você acha que foi Hamilton, que foi Verstappen, nenhum dos dois, ou os dois culpados? Diz aí nos comentários, e eu vou buscar fazer o vídeo sobre o restante da corrida lá no Ressac F1 Express. Um grande abraço, valeu e falou!